Eita pessoal, é chuva no nosso nordeste, viu? E Xavier tá ansioso Que pega uma aguinha lá no nosso açude, né? Depois que reformamos E olha a surpresa, pessoal Pra nossa surpresa aqui Assim, pode ser assim um pouco surpreso Pra vocês que estão assistindo Mas assim, eu conversando com o prefeito ontem Eu encontrei ele na padaria Ele disse, olha Xavier As máquinas já estão lá pra ajeitar o caminho lá do seito E aqui, pessoal Eu encontro aqui a caçamba, né? Ou as caçambas, a máquina lá embaixo Ajeitando a estrada A caçamba aqui tá com material, né? Olha como tá ficando aqui, ó E tá chovendo, pessoal, ó Aquela chuvinha fininha, mas tá chovendo Logo cedo deu um... A gente fala aqui, toró de água Tô indo agora no sítio pra ver como é que tá lá, pessoal Agora vai ser meio complicado pra passar por aqui agora Desde vista que a caçamba tá aqui Esperando A máquina Planear lá na frente Vou ver se eu dou um jeito pra passar aqui É duas máquinas Uma reta escavadeira e uma... Parece que é uma patró que tem ali na frente Vamos lá, olha como tá o clima aqui, ó Aquela chuvinha gostosa Lá na frente tá o sol, ó Ali tá fazendo sol Mas aqui, ó Tá gostoso Vamos lá Vamos ver como é que vai Ser aqui E a gente fica feliz, né, pessoal? A gente fica feliz porque, assim Vai melhorar aqui o nosso... Nosso percurso aqui pro sítio, né? Bacana demais Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui É... Devagarzinho aqui Vou ver se eu consigo passar aqui Ao lado dessa caçamba E vamos lá Eita Pede... Passar ali Pede, deixa eu passar a santa por essa aqui Olha aí, ó Como tá ficando a nossa estrada Oba Com a máquina aqui, ó Tá liso Fazendo a estrada chovendo Aí fica também liso aqui Mas o material que eles estão colocando É um material muito bom Eita, que bacana, pessoal Isso aqui Era um pedregulho aqui pra passar, viu? Mas agora Tá se transformando Vamos ver se vai passar lá Pelo sítio, né? Ali tem uma patró Como é que eu vou passar por ali agora Olha lá, olha Olha a bichona Deixa eu ver aqui Como é que vai ser Olha aí, ó É na estrada, pessoal Ajeitando aí, vai Agora vai Também a estrada aqui, pessoal Ela é muito estreita Vamos ver se ele Deixa eu passar Vamos lá Bora lá Olha aí, fica boa Passar aqui Fica melhor, né? Um colabora com o outro Olha aí, gente Valeu, amigão Obrigado, viu? É, pessoal Aqui é a estrada que vai pro sítio Gamileiro Alto do Girimum também É onde é o nosso sítio, né? Vai ficar retado Olha, esse canto aqui É os cantinhos melhorzinhos, né? O canto mais ruim Ele já passou Mas lá na frente Tem uns cantos ruins Pegado, viu? Vai ter outra máquina ali, ó Máquina não, rapaz Outra caçamba Aí, aí Buscar 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 material aí, ó Olha O povo tá vendo ontem aqui E já tá fazendo, ó É show É, né? É Vamos que vamos, menino Vai passar agora? Dá pra passar aí, né? Tudo na página, guerreiro? Beleza Tamo juntos Tá, tá top, viu? É, esse é o Arraes Irmão Arraes Que é secretário aí Esse parceiro aí Vai ficar retado aqui, viu? Agora o sítio gamuleiro, viu? Como vocês acompanham Tem essa igrejinha aqui, ó Bora, seu Jacó Rapaz, quando chove E aí, guerreiro? Boa tarde Bom, né? Ah, quando chove aqui, pessoal Fica Aqui é um posto artesiano Onde vocês viram aquela caixa Ó, quando chove Fica bonito demais aqui o clima, viu? Ó, aqui, ó Isso aqui eles vão colocar Material Material mais duro, né? Ó, pra vocês terem uma ideia Olha, aqui é ruim, viu? Aqui É muito ruim O caminho Além de ser estreito Agora eu não sei se vai pra cá Ou se vai pra ali Pra direita Vamos ver, né? Vai ficar bom Pra os Gameleirense A cidade de Altinho É Altinho, Pernambuco Pessoal, pergunta aí Onde é esse lugar? Só que a gente não pode Olha aqui como é ruim, pessoal A gente não pode, assim, tá Dando muito endereço, né, pessoal? Por questão de Segurança Bora, vizinho E é isso Vamos lá E, pessoal As coisas Estão bonitas, viu? Ó Sei que faz alguns dias, né? Que vocês não veem aqui O nosso sítio Mas, olha Cada dia mais Deslubrante aqui Tudo molhadinho Não tá Não tô precisando Quer dizer Eu não preciso Tá aqui Aguando Papai do céu Já tá aguando, né? E a fartura aqui É assim, ó Ó Que lindo Bacana Machixe tem Fartura aqui Ó Olha pra cá Tá linda aqui a fartura Nosso pé de coisa aqui, ó Nosso pomar tá muito bonito aqui Olha Fartura de machixe, gente Que lindo Tá maravilhoso aqui Tudo molhadinho As goiabinhas também estão crescendo Olha pra cá Ó Muito bonito E o mato tá crescendo, né? É Ó Olha aqui, ó Tá cheio de laranja Tá segurou dessa vez, ó Ó Cheio de laranjinha Que coisa boa É isso, pessoal Só tenho a agradecer A papai do céu Só gratidão a ele Por tudo Que ele tem feito Em nossas vidas Pela chuva Pelo ar que respiramos Até pelo sol, né, pessoal? E às vezes reclamamos Até do sol quente Mas Tem que ter, né? Se tá frio O povo reclama Se tá quente Reclama É o ser humano, né? Nós ser humanos Somos assim Sempre reclamando Nada de De agradecer a papai do céu É isto Eita Olha os coquinhos aqui, ó Caíram quase tudo Os coquinhos aqui No chão, ó Ó Isso aqui é os coquinhos Deixa eu pegar um Pra vocês verem Isso aqui é o coquinho Catolé É tudo verdinho Coisa mais linda, viu? O pessoal já tá falando Ali em plantar, ó Ajeitar o enroçado aí E aqui, gente Olha que riqueza, ó Ó Abo Maravilha Olha como tá Bem docinha Olha como o pessoal diz aí Mel Olha o gado O gado tá Berrando Quero mandar um abraço Pra todos Pra todos, né? Que O pessoal aqui O Zizinho Que nos acompanha Um abraço bem carinhoso Pra cada um, viu? Rapaz E o pessoal aqui São simpáticos demais Se você tiver assim Em algum canto Passar de moto Eles Buzinam a moto Não tem pirangagem não Com a buzina da moto não Pessoal, agora Vamos olhar agora O nosso açude Ver se pegou Alguma aguinha Passando aqui Por dentro Dessa roça Olha Pegou um pouquinho De água Pouco, mas pegou Deixa eu virar aqui Pra vocês Puxa Olha Pegou um bocadinho De água Que bacana Aí, ó Bastante água Agora ela tá Barreta assim, ó Porque é água nova E foi Foi mexido Com a que tinha Que bacana Rapaz Olha A chuva desceu Daqui de cima Legal demais E o clima é esse, ó O clima é pra chuva Tava pingando Naquela hora Mas parou A chuva desceu Com força aqui, ó E o mato Eita O mato tá crescendo aqui É, pessoal Quero também Responder aqui Alguém perguntou aí Dizendo Ô Xavier Por que você só fez Um lado do mouro? Eu já respondi Em outros vídeos, né? Porque eu não tive condição Pra fazer pra cá, né gente? É claro, né? Porque O meu prazer maior É fechar esse sítio Todinho aqui Fechando esse sítio aqui Sítio não Chácara, né? Que de sítio Quando você faz Esse tipo assim Você Transforma ele Em chácara Ó Eu não tive condições, né pessoal? Tive que parar E também Por que que eu fiz Logo esse lado? Porque a cerca Tava caindo Aqui é um lajeiro Com muitos vídeos Nos vídeos antigos Quem nos segue Sabe aí Que tem pessoas Novas, né? Novatos aí Aí não Não entendem Aí perguntam E a gente tá aqui Pra responder, né? Legal E é isso Aí, ó Vamos fechar Aquele outro lado ali Porque gasta muito Gente É muito dinheiro Gasta Gasto aí Então onde se tira E não se bota, hein? Pois é A fatura que tem aqui, ó Já chupei umas mangas já Coisa boa de sítio É isso, viu? Eu agora, pessoal Vou Senão mãe Maria Fica brava, pessoal Se eu mostrar esses Esses machiches aí E não colher Sim, meu filho Por que não tirou esses machiches? O machiches vai ficar maduro E eu vou colher, pessoal Machiche aqui Já temos aqui na mão Tem bastante machiche aqui, ó Não colher Mãe Maria fica brava É, ó E ele só presta assim, ó Maduro, madurou Já não presta mais Quanto mais verdinha aqui É bom Fiz aquela comidinha Nordestina Uma comidinha nordestina É boa, viu? Uma chichinha aqui no feijão Isso aqui serve Serve pra tudo Está aqui Bem feito Não precisa nem de carne E o interessante É que a gente não planta, né? Mas sozinho aqui A não ser aqueles que eu simiei aqui Que veio lá do Piauí, né? Rapaz, e os bichos parecem Pé de melancia A folha dele é maior É isso, pessoal Nunca foi fácil Foi com luta E nunca foi sorte Foi Deus Ó Nossa Colheitazinha de machixe Aí, ó É isso aí Não é fácil não Mas É gratificante, pessoal Você Aí ter O que colher, né? Aí Você tem uma Um pouco de dificuldade Mas Devagarzinho A gente chega lá Aqui eu fiz uma carreira de Duas carreiras de Macaxeira aqui, ó Plantei mesmo no tempo certo Primeira chuva Primeira chuva É Chuva de trevoada Eu vou ter que limpar isso aqui Tudo, ó Porque senão vira Matagal Pra cá eu já limpei Mas já tá Nascendo de novo É luta, gente É luta Mas Não existe vitória Sem as lutas não, viu? É Muitas das vezes As pessoas Elas Elas querem as coisas fácil Mas Nada fácil Presta, pessoal Não presta não, viu? Então Eu digo isso pra você E É mais gostoso, viu? As coisas quando você Coloca a mão no arado Você não desiste Persevera Naquilo que você almeja Naquilo que você quer alcançar Você alcança Não é de uma hora pra outra Não é Da noite por dia Mas Você consegue Confiando em Deus Pedindo A sua presença Porque eu vou dizer Uma coisa pra você E é a realidade da vida O ser humano Ele sem a presença De Deus Ele não é nada Não é nada Nós precisamos A cada dia A cada instante Da presença De Deus A presença de Deus Ela reflete Nas nossas vidas Como que ela reflete Nas nossas vidas No jeito de nós olhar No jeito Da gente se expressar Em palavras Até no jeito Da gente andar A gente Expressa Deus Nas nossas vidas E Eu tenho Me preocupado Muito com isso Porque A gente tem andado Muito por aí E temos visto Né A ausência De Deus Na vida das pessoas Com as suas atitudes Né O principal É o amor ao próximo Que possamos Entregar O nosso caminho Ao Senhor Como a palavra Do Senhor Diz Entrega teu Caminho Ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Quando você Entrega o seu Caminho Ao Senhor Você fica Despreocupado Porque quando você Entrega seus Caminhos Ao Senhor Você fica Na dispensação Do Senhor É isso aí E Olha Que coisa Maravilhosa Pessoal Não tinha nem visto Mas Eu vou mostrar Para vocês Essa benção Aqui Olha Para aqui Eu não tinha visto Não pessoal Não preciso mentir Né Se eu estar mentindo Para você Eu vou estar mentindo Para Deus Mas Olha Para aqui Pessoal Que lindo Esse pé De Deixa eu virar aqui Esse pé aqui De Acerola Olha Eu não tinha visto Isso não Coisa Mais Bela Olha Olha Está carregado Cada bichona Grande Olha Olha Cada acerola Grande Olha Cheio de acerola É isso Pessoal Vamos trabalhar Olha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é a cigarra, viu? Dando tchau dia. E o início de noite aí. Então pessoal, obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. Cada um de vocês, receba aquele abraço bem carinhoso, tá certo? Da família Xavier. Amanhã estaremos com mais um vídeo para você aí da nossa rotina, né? Na feira. Mostrando o que tem de cultura, o que tem de tradição aí para você. O Samuca agora voltou às aulas. Mas mesmo assim estamos juntos aí nas aventuras. Tá certo, pessoal? É isso aí. Valeu! Olha, a luz já acendeu ali, ó. E o clima está aí. Está desse jeito. Qualquer coisa, pode vir uma chuvinha aí para a gente, né? Então, tchau e muito obrigado. Valeu!